Essa propriedade em Trindade produz mudas para um grande viveiro. São dezenas de espécies. Uma das responsáveis em cuidar do lugar é a Patrícia, agrônoma e paisagista. São várias espécies utilizadas na área ornamental, né? Dentre elas a gente tem palmeiras, folhagens, plantas que dão flor, plantas que dão fruto, plantas que servem para sombra. Vai depender de onde você vai querer colocar cada uma. Entre as mais vendidas estão a dracena, a tuia, a caizuca e as minexora, que tem essas florzinhas charmosas e enfeitam muitos jardins. São também uma atração para as borboletas. Fazendo uma comparação, no mercado da moda existem aquelas roupas tendência. Assim também é com as plantas ornamentais, mas algumas, como a palmeira, nunca saem de moda, né Patrícia? Exatamente. E as palmeiras, elas nunca saem de moda porque são plantas extremamente versáteis, né? Então elas podem ser colocadas em ambientes diversos e elas se comportam bem, porque algumas apresentam volume, outras apresentam altura, outras apresentam coloração diversa de folhagem. Então esse é um dos motivos que as palmeiras, elas nunca saem desse uso, dessa moda. Seu João, que trabalha com plantas há 30 anos, conta que chega a retirar cerca de 50 palmeiras por dia. Um trabalho que eles se orgulham fazer. Tem que ter todo um cuidado com a planta para chegar inteira para o cliente, né? Com certeza. Qual cuidado tem que ter? Olha, primeiro cuidado. A gente, na hora que põe ela aqui, ó, a gente embala o pé dela, arruma a folha lá em cima, né? Tem o controle da folha dela para embalar bem embalada, para chegar lá para o cliente, para ela não chegar muito quebrada, porque tem muito jeito que não embala ela direito, aí chega toda quebrada, aí o cliente já refuga, muda. São 30 anos nessa profissão, como que é trabalhar com as plantas para o senhor? Olha, para mim é um orgulho mexer com planta. É o que eu mais adoro fazer. Não tem trabalho pesado? Tenho. É prazeroso? Prazeroso. E algumas palmeiras chamam a atenção. Tem as mais simples e algumas nobres. Os valores variam de 80 a mais de 500 reais. Patrícia explica a importância de se manter a palhada e o mato entre algumas plantas no viveiro. A planta da linha tem um papel, né? A função dela é estar protegendo o solo, proteger de chuva, porque a chuva causa erosão se o solo estiver nu, né? E é importante também porque essa planta da linha, ela mantém a umidade no solo. Já para quem quer fazer um jardim em casa, ela conta que alguns cuidados são necessários e a ajuda de um profissional pode ser fundamental. É importante ter a ajuda de alguém que esteja inserido no ramo para poder orientar a pessoa, porque senão ela corre o risco de plantar uma planta de sombra no sol, de sol na sombra. E se for planta que emite flor ou que tenha uma coloração específica de folhagem, se tiver no local errado, ela pode não dar flor ou a folhagem pode não ficar na coloração desejada. A pessoa vai se decepcionar e perder dinheiro.